Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. Senhoras e senhores, antes que eu me esqueça, a gente vai jogar o modo volta, tá? Eu tô com as músicas do FIFA desativadas, então a gente tá vendo músicas com copyright free do Epidemic Sound. Mas é o seguinte, rapaz, o que eu vim falar com vocês antes desse vídeo começar, a gente vai iniciar o volta hoje, tá? Esse modo FIFA Street do FIFA 22. Agradecer a Donnie aí, que forneceu antecipadamente aqui de FIFA, né velho? Eu tava dando risada, mas as vezes eu voltei no meu e-mail, eu vi que, mano, eu sou um dos primeiros Game Changers do mundo, né? E, mano, eu tava vendo meu primeiro e-mail da EA, é de 2015 sobre o Game Changers. Caraca, irado, né mano? Enfim, então eu fiquei muito feliz aí, porque o FIFA eu nunca tinha recebido antecipadamente, essa foi a primeira vez. Eu sempre produzi esse conteúdo aqui com as horas do EA Access. EA Access, que a partir de amanhã, eu acho que vocês já têm acesso. Dá um olhadinho no EA Access, tem 10 horinhas pra jogar antes do lançamento. Aí se você comprar a melhor versão lá, a mais cara do FIFA, você joga dois dias antes. E a versão básica, se não me engano, é dia 27. Eu nunca confirmo os dados antes de começar o vídeo, mas ninguém me corrigiu no último. Então não deve tá muito errado, não. É mais ou menos isso aí. Certo, senhoras e senhores, vamos começar o modo volta hoje. O meu jogo ainda não está dublado, e eu não sei se eles vão dublar esse FIFA. Eu vi alguém nos comentários falando que não iam dublar, eu não sei, tá ligado? Mas enfim, a gente vai começar o modo volta. Sempre tem uma historinha, sempre tem uma parada. Mas o que eu gosto do modo volta é personalizar o nosso jogador, é brincar, é jogar contra as estrelas. Sempre tem um envolvimento. É curtinho. Eu sempre zero o modo volta aqui no canal, desde a primeira versão dele. Mas eu acho que dessa vez eu não vou fazer isso, tá? Até porque vocês já vão ter acesso às 10 horas aí do EA Access. Então eu não sei se eu vou zerar o modo volta aqui. Eu vou confiar nos likes de vocês. Vocês tacarem o dedo no like, a gente zera, se não a gente deixa pra jogar em live. Falando nisso, quando esse vídeo sair eu devo estar ao vivo na twitch.tv barra patife jogando Ultimate Team. A gente começou a montar o time ontem, e eu estou tentando manter o escorpião no bolso e não gastar dinheiro. E ver até onde a gente consegue chegar sem investir uma grana no FIFA, certo? Afinal de contas eu recebi uma semana antecipada, então vamos aproveitar. Bora! De volta ao futebol, o FIFA 22 Street. Mano, estou de novo agradecido à EIA por ter fornecido. A Playstation também estava aí já na prontidão para me fornecer uma aqui do game, então muito obrigado. Tem um skill matter play with flair to make your next goal worth more. Ah, se eu jogo bonito, meu próximo goal vale mais. Habilidades de assinatura, super boost, o seu... Ui, que da hora, agora tem super habilidades, mano, que da hora. Volta Arcade, tem vários party games com os amigos em Time Limited Arcade. Olha, tem torneios por tempo limitado. Volta Seasons. Agora cada season vai ter novas coisas além de aparência e tudo mais. Mano, eu joguei até que bastante do Volta lá no... Ah, como assim, eles... Nossa, velho, não pode usar patife? Oxi. Eita, mano, peraí, eu não posso usar patife no meu nome? E agora? Oxi, aí me pegou, velho. Nofa, nofa, nofa. Nofa, chat, e aí? Meu amigo, peraí. Bom, voltei, mano, não deu pra arrumar muito o meu nick, não. Ficou patife, eu tive que recriar o meu boneco, eu não consegui importar, tá? Toma cuidado, então, na hora que você... E talvez o problema tivesse no John, por algum motivo também. John, ele não aceitou o meu nome. Não sei, eu usei John patife, né? Mas, na real, eu tive que usar João patife pra funcionar. Não sei, não me pergunte, tá? Mas, enfim. Aí ele não deixou, tipo, eu meio que criar o... Tipo, eu importar o meu boneco, tá ligado? Eu tive que, tipo, criar. Foi meio louco isso aqui, foi meio louco. Não sei pra que tudo isso, mas tudo bem. Vamos montar uma roupinha. A gente tá com uma roupinha de curo, meu. Deixa eu colocar, ó. Tem uns jambos in commons aqui. Eita, galera, é só leg aí coladinho. Não, vou dar um jeans coladinho. Um jeans coladinho. E tops. Deixa eu ver. Essa aqui é aquela que a gente usou. Não, vou usar uma jaquetinha, show. Vai ficar bonito assim, porra. Meu cabelo tá um blindado. Chama no blindadão. Olha esse boot, velho. Esse boot já está. Ah, não, mas, porra, eu tenho um epic. Ai, caralho. Agora a gente tá estilo demais. Deixa eu... Ai! Ah, mano, eu sou muito burro. Por que que eu faço? Agora, mais calma e tudo reconfigurado. Inclusive, as roupinhas, senhoras e senhores. Mano, é engraçado que meio que não teve nada, assim. Agora eu já tô aqui montando o play style dele, né? Então a gente ganha skill points, a gente busca as skills e a gente troca as habilidades de signature. É mais simples do que o... Eu criei um profissional lá na live, tá? Ele jogou três horinhas do modo carreira de jogador na live e aí a gente foi pro ultimate team. Deu pra desenvolver bem legal. Tem uma parada de arquétipos bem maneira. Aqui, como sempre, a gente tem o gladiador, né? Que eles chamavam. Era assim, né? Era o lado gladiador, o lado... Bom, enfim. Eu não lembro exatamente. Finishing e short passing. Cara, eu vou tentar... Nossa, a gente tem muito ponto, velho. Muito, muito, muito ponto mesmo, que é bem legal, inclusive. Eu vou colocar uns pontinhos aqui. Nossa, mas já foi todos os pontos. Que isso, velho. Que isso, mano. Pera aí. Eita, eu tô apanhando dos comandos, chat? Eu tô apanhando... Ih, ele não tá me deixando... Qual é que foi? Ah, tá. A gente pode dar um resetzão show. Ah, é porque, ó. Finishing custa 15. O short passing 15. E o standing tackle 15. Esse aqui eu dou defesa. Esse aqui eu dou passe. Esse aqui eu dou finalização, mano. Eu vou... E aí, qual que é o final? O final é, tipo, super finalização. Super composure. Ai, aqui dá skill moves, né? Pelo que eu tô vendo. Aqui, pelo jeito, é a árvore dos skill moves. Não sei, hein, mano. Não sei. Porque, tipo... Pô, volta e eu acho que a gente precisa de drible, né? É, aqui é a árvore da skill, né? Então, por exemplo, aqui eu tenho controle de bola, aqui eu tenho cruzamento, aqui eu tenho passe curto, visão. Enquanto aqui eu tenho drible. É, mano. Então, a gente vai mandar o quê? O pior é que cada um ser 15 é meio caro, né, mano? Eu já vou mandar full drible aqui. A gente vai tentar deixar sem marcador no bagulho. E eu vou economizar uns pontinhos, velho. Eu acho que é o jeito. E Signature, eu vou usar o Power Strike. Porque aí, se eu jogar direitinho, eu busto... Ah, vamos tentar, né, chat? A gente vai arriscar. A ideia é debrar todo mundo, chegar e arregaçar. Então, vambora. Tem um botão de My Squad por aqui, eu não sei porquê. Squad Management, pra gente otimizar pra 3x3... Ah, tá. Porque a gente já começa com uma galera... Mano, eu acho que dessa vez, não tem historinha. Não tem... É gameplay, gameplay até o final, tá ligado? Me parece que é isso. Agora eu vou dar uma olhada pro bom. Vamos ver. Play Volta Squads. E aqui tem o Volta Shop, que é a lojinha, né? Eles vão atualizando sempre pra você manter o seu personagem no estilo que você curtir aí. Bastante roupinhas e tal. A gente paga com essa moedinha roxa que é a Volta Coin, né? Eu nem sei se eles estão vendendo essa Volta Coin também, né? Mas tem bastante coisinha aí. Tem aqui as de sempre. Antes de uma loja de tempo também, né? Eu não sei se vai aparecer. Bom, vamos dar um Play Volta Squads. O boneco já tá legal, já é o suficiente pra... Mano, pra dar uma jogadinha, juntar uns pontinhos e gastar depois. Eu tô com o Wikifoot Skill Moves no máximo ali na... Mas eu acho que não. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Eu já falei uma vez, mas não custa falar de novo, tá? Essas músicas aqui não são do FIFA. São do Epidemic Sound e tal. O pessoal vira e mexe pergunta das músicas. Normalmente os jogos da EA e o FIFA aqui, eles colocaram... Mano, o Volta é só um? Não, não é possível. Não. Eu não vou achar nunca a partida de Volta. Lu! Mano, o Volta é só online. Volta Squads, Volta Battles. Deixa eu ver. Ah, tá. Agora apareceu. Aí aqui aparece o segundo. Tá confuso, mano. É, mano. Eles deram uma cagadinha pro modo história lá, pra aquela brincadeira. A gente escolhe uma dificuldadezinha aqui. Eu acho que a gente tanca... Mano, eu vou mandar um... Se eu apanhar, chat, é bom que vocês vão ver. Aí a gente tá com um time, players, avatar, players, team ou multiplayer. Cara, eu vou jogar como time. Por motivos de... Eu sinto agora que o Volta... Nossa, mudou bastante, velho. Deixa eu tirar. Deixa eu ver se a gente pode jogar sem música ou se é mais legal se a gente jogar com música. Ah, tem uma musiquinha do game ali, né? É, tá baixinho, mas dá pra ouvir a musiquinha do game. Deixa eu dar um boostzinho aqui pra vocês. De som. Que esse modo tem... É, a quadra é recicladaça, né? Cara, pior que eu não lembro muito bem. Eu sei que, tipo, os comandos aqui são bem diferentes, mano. Hum, caraca. E fazer gol nesse modo é sempre um trampinho a mais, hein, manos? Vamos ver o patifinho aqui, ó, no drible. Mas é, de fato, eles transformaram agora só... Mano, tiraram aquela historinha, aquele desenvolvimento, aquele trombar de jogadores famosos e colocaram um... Mano, cola aí, joga o joguinho, recruta a galera, monta um time. É, eu não sei se... Pô, é legal... Assim, eu não sei, eu não sei, eu não acompanhei o cenário. Mano, mas assim, eu acompanho algumas pessoas do cenário, né? Então eu sempre... Mano, eu sempre tô seguindo o Endo, ou seja, eu sempre vejo coisas do FIFA Live e tal. E é que, normalmente, eu vejo os caras, né, jogando o Ultimate Team e tal. Eu não sei se no FIFA 21, se teve um pessoal que jogou o Volta aí, mas... É... Ah, mano, mas caralho, aí eu trolei forte, hein? Eu não sei se teve um pessoal que, por acaso, jogou o Volta de maneira mais... Mais, tipo, ah, vamos puxar um competiçãozinho aqui, chamar a galera. Eu não sei, eu não sei se foi um só pra evento e tal. Eu sei que eles usam o Volta muito pra divulgação e tal. Até que aqui no Brasil, lá, o time... O time que vai com o Fred dos Desimpedidos lá e tal, o Juninho, o Mike lá, já ganharam o torneio. Normalmente, o Volta era um negócio de divulgação. Eu não sei se agora eles estão só deixando, tipo, esse modo de jogo solto. Mas me pareceu... Ah, sim, né, chat? Eu não tô com a... Não, na verdade, eu tô com a versão final do jogo. Ele passa por algumas atualizações, ele tem algumas mexidas sempre. Mas eu não sei exatamente o que que pode... Mas, assim... Ah, ganhei ponto por dibrar, velho. Mano, que legal, mano. É, eu realmente não sei se o Volta... Porque eu joguei só no lançamento e... Se eu disser pra vocês que eu tô... Hum, me lasquei, hein, mano. É, eu coloquei numa dificuldade mais alta, né, mano. Ó, os caras tão tentando... Olha, mas é legal a ideia, tipo, assim, de que... Pois tem mais a cara do Fifa Street, a ideia de você precisa driblar. Não é só chegar lá e fazer o Gol, tá ligado? Não sei, não sei. Estou estranhando. Eu pensei que, mano, tanto que eu coloquei aqui modo volta o início, que eu pensei que a gente até que era historinha. A gente ia viajar. Porque começou com isso, né? A gente fazendo teste lá no PSG, não sei o quê. O game, né, no vídeo de ontem. Se você não viu, ontem eu já postei o início aí. Minha primeira gameplay do Fifinha, PSG e Chelsea, a apresentação, a gente correndo pela cidade e tudo mais. Agora, me parece que o Volta virou mais um modinho pra você jogar mesmo, pra você grindar, pra você farmar do quê? Né? Nossa, velho. E é isso, mano. E agora também tem essa parada, então, dos combos aí. Então, se você dibra horrores e faz o gol... É, o que nos mostra aí, talvez, a necessidade de arrumar bem o seu time, né? Então, por exemplo, meu jogador, eu vou fazer ele dibreiro. Nossa, tomei um golaço, hein, mano? Isso é louco, né? Os caras já mandaram até um jocampo, 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 velho. Engraçado, tá mais... Ai, não sei, é que faz tempo que eu não jogo também, né? Mas, porra, lembrava de ser mais fluido. Ou talvez é que meus bonecos estavam mais fortes. E aí, minha última lembrança é dos bonecos estando mais fortes, né? Moleque. Tá muito com a cara do fute que eu jogava quando era moleque aqui no prédio, mano. Não tá? Fora que uns bonecos brilham... Ah, quando o boneco brilha é porque ele tá com a skill, né, velho? Tem isso aí também. Opa! Ah, eu posso ativar ali meu especial, hein, mano? Uma tá com... Ah, e cada boneco, ó. Se liga, cada boneco tem um... Um especial. Eu queria ter ativado o chute ali, mas... Ó. Nossa! Eu ativei o chute, velho. O que foi isso, mano? Que merda. Vai acabar o primeiro tempo, dois a um. Dificinho, hein, mano? Dificinho, dificinho. Tive aí meu conflito dentro desse game, hein? Pior que eu não sei se talvez fosse melhor jogar meu personagem por meio de campo, mas pra armação, já que no final das contas ele é mais vibrador. E tentar manter no ataque alguém que tenha o dom da finalização, né, mano? Ó. Isso aqui é força, ó. Ela não... Em teoria... Ué. Eu ativei minha ult ali da personagem ali. Caraca, é dificílimo, mano. Eu coloquei uma dificuldade muito alta, mano. Eu já ia ter pegado leve... Eu já ia ter pegado mais leve na dificuldade, né? Eu nem testei o time, eu nem conheço meus jogadores e tal. Tô com explosão ali. O vermelhinho é do chute, né? Ah, que vacilo, velho. Eita! Tomei, mano. Caraca, eu tô apanhando o que cê, hein, chat? Eu coloquei a dificuldade muito alta. Eu ia ter pegado mais leve nessa aqui, mano. Até o Pan tá bravo ali comigo. Pô, Pati, você é burro. Ó, o azul... O azul é peixe... Nossa, ela fica muito rápida, mas meus bonecos não tem muito controle, né, mano? Pô, aí ficou dificião, aí ficou dificião. Eu queria colocar uma vitória, né? Ia ficar bem mais legal, mas eu acho que... Eu acho que a minha experiência tem que ser essa, né, mano? Como eu sou uma pessoa que tá com o teste do jogo, eu tenho que mostrar o que eu senti quando eu joguei. Minhas primeiras reações e tudo mais, né? As diferenças que eu senti. Enfim. Acho que o mais importante do que vocês, né, verem eu ganhando é vocês, de fato, terem uma noção da experiência. Afinal de contas, eu sei que, como eu tô postando o jogo antes, às vezes a galera, né, às vezes alguém que tá vendo o jogo tá na dúvida se vai comprar ou não. Queria ver, ah, pô, o modo volta podia ser um negócio que ia me fazer comprar, mas desse jeito eu não quero, eu queria uma história. Enfim, né? Me parece... É assim, que eu sei, é que eu tenho a versão final do game, né? Não sei se vai mudar alguma coisa do volta pro lançamento, não, não... Se tinha que se inscrever em algum lugar, eu não li, né? Nossa senhora, velho! Uh, valeu dois! Valeu dois, valeu dois! Moça! Que paulada, mano! Valeu dois pontos, velho! Porra, foi legal, isso aí foi legal, isso aí eu fiquei feliz. Não vou negar que fiquei... Meu amigo e o maluco tá bustado ali também, né? É nóis. Deixa eu ver, deixa eu ver o que achamos ali, hein? Nossa, eu ainda tô bustado, velho! Enquanto você tá com o negocinho ali, você está bustado, mano. É, tô bustado demais, né? Aí mandei esses canteios lá pra nave! Pô, irado, mano! Isso aqui é um... Ai, caralho, esse cara aqui eu preciso marcar ele bem, mano. Opa! Recuperei. Uh, seu acerto... Moleque, seu acerto, esse Dibri ia ser bonito demais. Olha, ela tá com o Pace ativado, hein? Hum, a Uma tá com especial de chute também, hein? Que é o vermelhinho. Eu precisava tentar jogar essa bola pra uma. Eu tenho 34 segundos. Pior que o empate não é legal, não. Eu tinha visto, né, nas instruções que tem uns multiplicadores. Ah, não, time. Caralho, que desespero é esse? O jogo fica confuso, né? Porque os caras têm cada uma roupa. E eu não conheço bem meus jogadores. Ai! Quer dizer, eu não sei aonde eu encontro os meus jogadores, saca? Ai, tomei. Ah, mas que jogo troll, né, velho? E, ó, eu esbarrei no R1. Eu ativei o especial da Uma. Eu vou tentar encaixar com ela agora aqui, porque... Ah, mas ela é muito pesada, mano. E aí? Ai, que vacilo, mano. Eu vou perder por um lance... Porra... Ah, tentei, né, mano? Devolver pra lá. O especial, no FIFA antigamente, tinha um especial que você chutava e a bola ia levando todo mundo, né? Então agora não tem mais. Os caras ganharam a comemoraçãozinha. As comemoraçãozinha reciclada também. É, mano, eles colocaram um modo aí, eles tentaram, pelo jeito, focar no desenvolvimento do seu time, né? No desenvolvimento de visual e tudo mais. E não no desenvolvimento de uma história pelo modo volta. Então você vê, tem XP, tem uma questão de farm envolvida, de montar o seu time, de escalação e de personalização. É meio que um minigame mesmo dentro do FIFA, né? Então eu acho que fica um pouquinho mais com cara de minigame. Achei uma decisão estranha. É... Achei, não vou negar, achei esquisito. Perdeu um pouquinho daquele apelo do volta pra mim. Que eu gostava da historinha. Que engraçado, né? Fiquei com falta. Um lado mesmo tava, ai, que preguiça da história do volta. Mas o outro lado tava, ó, da hora, vou jogar a história do volta. Mas agora aí, é, virou um multiplayerzinho. Legal, eu acho, tipo assim, pra uma live, pra você, pô, vou fazer uma live, vou jogar com a galera. É legal, a gente podia, inclusive, conforme vocês forem receber o jogo, a gente jogar. Tem um ar aí competitivo, divertido, coisinhas pra fazer. Ao mesmo tempo que tem também um ar muito forfanzão, né? Não sei, eu não sei, chat. Vou deixar essa opinião com vocês aí. Eu acho que a gente perde um pouco não tendo a história, mas tudo bem. Estarei ao vivo na Twitch jogando Ultimate Team. Então se você quiser ver mais links na descrição. Tchau, 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 tchau. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção, por estarem aqui comigo. Vocês são incríveis. E eu espero vocês em muito mais conteúdo. Então ativa o sininho aí e deixa o seu like. Tamo junto, é nóis. Um beijo, até a próxima e tchau.